E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando diretamente do Matheus Planet E tamo aí pra mais um vídeo E bom, estamos aqui para continuar a nossa Master League, rapaz Caraca, mano A princípio eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui no canal Todo mundo que acompanha todos os vídeos Que comenta pra caramba Que tá sempre aí comigo, cara Depois que eu comecei a fazer o péssimo, mano Eu tô vivendo uma das melhores fases aqui no canal Eu tô simplesmente muito feliz de produzir esse tipo de conteúdo aqui E de estar sendo assistido e de pessoas estarem gostando Eu quero muito agradecer a todo mundo que tá chegando no canal agora Que já, desde o primeiro episódio que tá me acompanhando Pô, vocês são incríveis, entendeu? Mano, só tenho a agradecer É um dos melhores momentos que eu tô vivendo agora aqui no YouTube E eu tô muito feliz, mesmo Graças a todos vocês que estão aqui comigo Que comentam, que dão dica E que, porra, do caralho Vocês são demais Então, agora que a gente já agradecer a todos vocês Vamos começar de fato nossa Master League Bom Como é de costume Em alguns episódios, né Eu pego as dicas de vocês E vou fazer o que vocês me pedem Bom, e eu quero esclarecer algumas coisas aqui Às vezes vocês comentam algumas dicas Pra mim, tipo Ah, contratou a pessoa, contratou a pessoa E aí no outro vídeo você vai assistir Achando que eu já fiz isso que você pediu Só que não acontece assim aqui no canal Porque sempre que eu sinto aqui pra gravar Eu gravo no mínimo dois ou três episódios Então quando você dá a dica Você tem que esperar pelo menos uns dois episódios Até eu gravar um novo Pra eu conseguir usar as dicas que você me deu Então acontece isso Porque eu não consigo gravar todo dia Pra sair vídeo todo dia Então eu já gravo logo uns dois ou três Pra mim já ter conteúdo, entendeu? Pra mim continuar editando, gravando e saindo todo dia Então é isso, cara Você escreve aí, me dá a dica, cara Que eu adoro Eu adoro esse contato com vocês Vocês me dão dica e eu faço aqui no jogo Então pode continuar dando Eu sempre vou atender o que vocês falam Mesmo eu não conseguir fazer Eu vou dar os créditos pra vocês aqui no vídeo Como eu sempre tô fazendo Mas nunca vai ser imediato No vídeo seguinte Quase nunca vai ser Pode acontecer que sim Pode acontecer que não Mas Se inscreve no canal E sempre acompanha os próximos vídeos Até chegar o que eu Vou ler o seu comentário, tá bom? Então bora começar Mano, hoje a gente tá falante, entendeu? Hoje eu tô falando pra caramba Eu tenho um caderninho Onde eu anoto coisas que vocês me pedem, entendeu? Negociação Aqui me pediram Pra me vender os jogadores Que não estão no São Paulo E contratar o Apodi Então Vamos ver aqui Quem não está no São... Deixa eu recusar essa Essa negócio Calma aí Não Calma aí Antes de eu Coisa aqui Me falaram pra me contratar O Eberson do Ceará também Então pera aí Vamos ver aqui Quem não está no São Paulo E vamos tentar Esse cara aqui eu já coloquei Kaique Hélio Júnior já tá no coisa Lucas Fernandes Não sei se tá no São Paulo Cara, de cabeça eu não vou saber Quem não está no São Paulo mais Me desculpem O Petros e o E o Cueva já estão na Na lista de transferência Só falta alguém querer comprar Bom, vamos ver aqui o Apodi Busca Avançada Nome do jogador Apodi Acho que é assim, né? Que se escreve Bom, pelo menos eu escrevi assim Esse mesmo Me falaram que ele é lateral Então provavelmente é esse cara aqui Vamos tentar negociar a ação com ele É, não tá muito barato Mas também não tá muito caro Um ano e meio Tá bom Vamos assim É, como eu tinha falado Uma pessoa me pediu pra me contratar O Everson do Ceará Vamos lá E por que eu não Interrompei a negociação Com o Sidão Porque dependendo de quanto for o Everson Dá pra gente contratar o Everson E mandar o Sidão embora Entendeu? Então vamos aqui Times e clubes Ele tá no Ceará Pela cal que me deram Então vamos lá no Ceará Olha lá O Everson ali Everson 61 Se eu não me engano O O O Sidão é 75 Não é? Assim vai Sim, assim tá bom Coloca aqui nos Dois anos Tá bom Vamos continuar aqui Sim É Contratar O Pato de volta Vamos procurar o Pato Pato Só que o Pato deve ser caro pra Dedell Alexandre Pato Iniciar negociação É Vamos 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 tentar Vamos Vamos ver aí no que vai dar Que porra de música é essa que tá tocando na minha rua Meu Deus do céu Bom E me deram também dicas de contratações Que agora eu não vou conseguir concluir Porque minha lista As minhas chances de transferência já estão todas lotadas Que é o Caleri O Hernanes O Ganso E o Miranda Então assim que abrir um espaçozinho na minha Na minha Possibilidade de contratação Porque eu só posso negociar com 5 jogadores de uma vez Eu tenho que contratar um desses aqui Tá bom? Tá tudo anotado aqui E bora jogar então né Vamos dar um Planito de Roguito Aqui vamos Não sei se eu deixo o time assim Eu vou tentar deixar o time assim Tá aqui por habilidation Eu tá aqui substância flexível Colocar o Jean de titular É daqui ó Reande titular E E bom Bora contra o Grêmio Tentar Chamar a vitória pra nós Entendeu O bagulho vai ser louco E se você tá curtindo acompanhar A Master League aqui comigo Cara Já sabe Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos da Master League Entendeu Todo dia 7 e meia vai ter vídeo aqui no canal É um dia tem um mestralato Um dia tem Master League Talvez eu tente mudar isso Tente colocar A Master League Todo dia Daqui a algumas semanas Porque eu tenho que me planejar Eu tenho que fazer um controle de horários E Bom Deixa o like aqui nesse vídeo Que me ajuda muito Cara Você sabe como me ajuda a mim mesmo De verdade Então Bora começar A única preocupação Por enquanto Aí Bora com o Pai Ah Pera aí Que me pediram também Tá aqui Eu tava no meu caderninho Pra me diminuir A velocidade do jogo Então vamos ver aqui Eu jogo Eu jogo sempre Na velocidade 2 Eu vou diminuir 1 Porque na velocidade 0 Fica muito ruim pra mim Eu fico muito perdido Vamos ver se O que Vamos ver se melhora Me falaram que fica melhor Pra gameplay Então vamos Vamos ver Caraca mano Porra Grêmio Eu precisava fazer isso Tomar logo a manhã Já tomou logo Café esperto Entendeu Olha que sacanagem Desleal Olha Oh my gosh Por que que o Pedro Tá vindo aqui atrás Cobrar Cobrar bagulho do negócio Hum Porra Não faz sentido Olha lá dentro Olha lá O nenê Mano O nenê tá querendo Mostrar habilidade Habilidade Eu ia falar habilidade Só que ia me confundir É uma luta foda Olha lá Já se preparou Já mandou Entendeu Vamos ver no que vai dar Esse jogo aí Mano Vai ter que ganhar É imprescindível A vitória aqui Vamos lá Pedro Ah Merda do caramba A gente tá tentando A gente tá pressionando Não Pedro Tem que ir pra área Mano Que mano é Pedro Cobrador aqui O que tio Quase que o desvio Faz o gol pra mim Não mano Que mano É Pedro O que mano Pedro tem que tá na área Tá lá dentro Porra Saiu todo de errado Eu peço um cabeceiro Eu vou nem ver o replay Uma bosta Caraca Gosta Meu Deus Mano Eu tô agressivo No Grêmio Mano Estou agressivo Contra Grêmio Porra Grêmio Deixa eu fazer um gol Grêmio Ajuda nós Me ajuda eu Eita Mas que deu um pau Vai chegar dólar Aqui no Nenê Aí não né mano É deslealdade né Meu irmão É o Nenê Com as meias todas Surras Caraca O Nenê já tá cansadão Mano Coitado do Nenê Ah Pedro Sob a porra O que que é o trelles É o jeito que o que é o trelles O Nenê O Pedro já não tá mais dando conta Entendeu De ser goleador No meu time Caraca Tô fazendo várias jogadas Tô chegando no gol Mas não tá saindo Nossa Essa bola passa por Pedro Ó o corte real Boa Ah para Isso nem foi falta Ah que mentira mano Que mentira Que mentira Na moral Olha Cadê Árbitro de vídeo Cadê Nada Fui na bola Para Nada a ver Nada a ver Vai roubar na cadeia Seu safado do caramba Merda Acabou o primeiro tempo Bosta Merda Estamos empatados Zero a zero Pior que nós estamos jogando Muito melhor Cara Esse time deixa mais puto Porque nós estamos jogando Muito cara Nós estamos comendo a bola O Grêmio não conseguindo fazer nada O Grêmio não chutou Nenhuma bola É nossa É nossa É nossa Minha 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 Deixa eu cobrar É que vai ter substituição Certeza Teve? Não Não teve Foi só roubo mesmo Caraca, é só lateral Meu Deus Caraca, mano Primeira chance dos caras e eu já fiquei com medo Falei, mano, agora foi, mano, agora foi Ainda bem que não foi Olha lá, entrou o trellis, eu falei que ia ter que colocar o trellis Caraca, que gol foi esse que eu perdi Com o trellis Que gol foi esse Pô, mano, o trellis também não me ajuda, mano Essa é a última oportunidade Mas eu acho que isso aqui é muito bom Agradece a vitória Para ficar melhor no campeonato Olha, quase que eu erro ainda Tirou um peso, hein, tirou um peso Tirou um peso Show crise, show crise Encontramos o caminho da vitória De novo Yes 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 Ah Fala pra você que eu tava nervoso com essa partida, mano Tamo ganhando fora de casa Ah, já pensou que esses caras fazem esse gol? Nossa, mano, eu ia ficar muito chateado Acaba Yes Ah, moleque Voltamos Estamos a três pontos de diferença do primeiro colocado com o Atlético Mineiro E eu acho que a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro agora, não é? Se não, eu estou enganado Será que é? É Nós precisamos ganhar deles, né? Pra passar deles, tio Nossa, mano Vamos lá, tio Vamos tentar Deixa eu dar um saver Um saver aqui E eu vou jogar contra o Atlético Aí dos caras Próxima partida Próxima partida E... Por que o Nenê está nos não relacionados? O Nenê tem que ser relacionado total com esse jogo Porque ele pode entrar e ajudar nós, né? Então coloca o Nenê aqui Vou deixar o Sidão catar essa Pro, pro, pro... Pro Jean descansar pra próxima Vamos jogar assim Tem esse maluco aí Eu conheço esse maluco Não sei quem é Esqueci o nome desse cara Então Bora começar Estamos no Morumbi Estamos em casa Pra tentar ganhar do Atlético Mineiro Bora começar, cara A gente precisa ganhar do Atlético Mineiro Mas a torcida por aqui Já está acostumada Com esse tipo de clima E veio em massa para o estádio Como, aliás, costuma fazer Independentemente do tempo Daqui a pouco vai ter bola rolando E a galera vai precisar cantar Aí Lá vai ele De cabeça Eu já ia comemorar Eu já ia comemorar Cara, eu já saia aqui já gritando já, moleque Nossa senhora No Eça Não, 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 não Olha o Fabio Santos aí O maluco jogava no Corinthians Agora não joga mais no Corinthians Porque ele joga no Atlético Mineiro Caraca, mano Estou entregando a paçoca para os caras, tio Aê, boa Vai, Pedro Ah, Pedro 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 Porra Na outra partida Você já ficou sem fazer gol Teve que entrar o Trelles Para fortalecer o time Inclusive ajudou o time no final O passe do gol foi do Trelles E você está aí, porra Maior promessa do meu time Fazendo merda Metida de bola ali para o companheiro Pô, eu presidi você no gás, Pedro Elias Tentou o passe Será que alguém chega? Tentou ali por entre os adversários Olha lá Ele está aí Não Se eu consigo pegar essa bola Sai Isso Não está não, não está não Vou colocar finalmente Vai, Mercedes Não está nem Quer fazer gol Vai, Mercedes Ó, tenho Irmão Para viver Eu falei Vai, bede Não está não, que visão Vai, bode Yes Yes Mas talvez não fizesse esse, hein? Se não fizesse esse... No Morumbi é nóis, moleque. Ah, que maravilha. Já está ganhando. Fico feliz. Finalzinho do primeiro tempo, praticamente. 42. E essa acabou por um tempo que estamos ganhando. Vamos para o segundo tempo do jogo. Tentar pelo menos concretizar essa vitória. Ou manter esse 1x0 ou fazer mais um, cara. Na minha cabeça eu quero fazer mais um. Mais uns dois, no mínimo. Não tomar e fazer. Porque saldo de gol é importante. Então não tomar gol também é muito importante. O Atlético entra em campo hoje e fez um triunfo do treinador na partida passada. Olha, Milton, ele tem sido muito enrogeado pela imprensa. Não, 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 não. Não tem feito a diferença para aqui, né? Deixa os caras... Deixa os caras... Deixa os caras... Deixa os caras... Para passar assim, não. Ah, para, mano. Tudo é falta para esse juiz. Tudo é falta. Esse malucão é um cego, mano. Caraca, velho. Deu o jogo, mano. Ah, o Pedro não conseguiu tocar na frente. Ah, Pedro, quase... Aê, Pedro! Aê, Pedro! Ah! Aê, Cidão! Esse malucidoso, nunca critiquei. Mentira, já critiquei sim, um montão de vezes, inclusive. O que eu mais fui, foi criticar o Cidão. Na minha vida. Vai acabar! Yes! Mais uma vitória! Mano, toma aí. Yes! Três pontinhos a mais. Passamos. Estamos em primeiro, acredito eu, não estão? Boa, acredito que sim. Voltamos à primeira colocação. Voltamos à posição onde a gente jamais deveria ter saído, mano. Não, estamos. Estamos empatados. Foi por causa do saldo de gols, mano. Mas tá bom. Estamos empatados. Primeiro, podemos dizer assim. A gente passa deles. É só a gente ganhar e pronto. A gente não tem que depender de saldo de gols. A gente tem que depender de vitórias, entendeu? E vamos ver aqui como... Acho que agora vai ter alguma notícia sobre negociações. Houve uma atualização na negociação do Apodi e do Alexandre Pato. E a negociação de transferência com o Everson falhou. Tudo bem. Porque a gente tenta contratar um daqueles outros goleiros que eu deixei ali nos jogadores listados. O David Nery já tá pra vir. O Dudu, não sei se vai vir. Ele paga 50 mil. Apodi 36. E o Everson. Mas ninguém tenta contratar ninguém do meu time. Isso é difícil também, né, cara? Deixa eu colocar esse Bruno aqui na janela pra transferir. E deixar só esse Regis aqui, que esse Regis aqui é o melhor. E vende esse Bruno aí, porque se o Apodi vinha, eu preciso de dinheiro pra poder contratar o Apodi. Né? E esse cara já tá na política de transferência, tá também. E... Bom. Eu vou salvar aqui. Eu vou dar um save, meu. Esse foi mais um episódio da Liga Master. Cara, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês estejam gostando da série. Se tá gostando, me fala nos comentários. Me deixa like, me deixa dicas. Que eu já vou, cara, encher meu caderninho de anotações para fazer no próximo do próximo vídeo. Porque eu vou gravar mais um agora. Então não tem como esse daqui sair com alguma dica que saiu no episódio anterior, entendeu? Então eu vou gravar mais um aqui. Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem, me deixa like. E, bom. É mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Matheus. Te vejo no próximo episódio de Liga Master. Fui! E, bom. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma